Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel, meu bem querer Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor Não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho E sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Obrigado por assistir.